Fala aí pessoal do grande prêmio, beleza? Bom, vamos falar do grande prêmio de Singapura, a corrida foi legal, né? Legal nos primeiros metros, depois acabou caindo naquele marasmo de sempre, dessas pistas de rua, essas pistas novas do calendário da Fórmula 1, não tão nova assim, foi o décimo ano de Singapura, mas enfim, acho que pelo que aconteceu na largada valeu a pena e também por algumas atuações muito boas de alguns pilotos, né? Vou começar pelos menos votados, eu sou um outrista, como dizia o meu amigo Lemir Martins. Gostei muito do Sainz Jr., quarta posição, melhor posição dele na Fórmula 1, garoto vai chegar com muita moral na Renault. Gostei do Palmer, coitado do Palmer, a gente vive esculhambando o cara e foi lá, andou direitinho, conseguiu o sexto lugar também e justo na semana em que ele recebe a notícia de que perdeu o lugar, né? Incrível como é a Fórmula 1 e perdeu acho que pra mim e pra sempre, porque eu não vejo chance do Palmer se colocar em alguma equipe no ano que vem, não. Stroll foi bem, piloto que vem se mostrando bom de chuva, menino que tem valor, a gente também esculhambou esse moleque no começo do ano, até com alguma razão, né? Mas enfim, tendência é de chegar até na frente do Felipe Massa nessa temporada, né? Na pontuação, pelo que a gente tá vendo aí nas últimas corridas, o Massa que vem muito mal, o Massa não tá justificando não a permanência na Fórmula 1 pra próxima temporada, nem pra esse ano, pra falar a verdade, me parece que o tempo dele tá chegando mesmo no fim, pelo menos na Fórmula 1, né? Mas vamos falar então da largada. Bom, muita discussão, muita conversa sobre o que aconteceu, quem foi culpado, quem não foi culpado, a gente sempre tenta apontar o culpado das coisas, eu acho que no fim das contas, e a FIA também achou, não tem propriamente culpados, acho que foi resultado de uma série de decisões erradas de alguns pilotos, o Vettel, por exemplo, de jogar o carro pra esquerda pra tentar se defender, mas correndo risco, é claro, o cara tá lutando pelo título, não sabe o que vem por trás, quer dizer, tenta largar em linha reta, bicho, você não sabe como é que tá o outro, né? Ainda mais o outro é o Verstappen, o Verstappen, coitado, ele foi o menos culpado, foi sanduichado pelos dois, e sanduichado pelos dois, se ele tem alguma culpa é que ele largou mal, mas o Ricardo também largou mal, nem por isso a gente tá aqui apontando o dedo pra ele. Enfim, acho que foi uma tragédia pra Ferrari, acho que o campeonato meio que se desenhou a partir dessa corrida, é um campeonato em que qualquer erro é fatal, quando um campeonato é decidido entre duas equipes diferentes, ponto a ponto, um abandono, gente, putz, é triste, é triste, um abandono com outro piloto ganhando a corrida, 25 pontos, você viu o que aconteceu, né? Foi pra 28 a diferença. Então o Vettel vai ter de suar muito, suar muito e torcer muito por algum problema da Mercedes até o final do campeonato, porque nessas provas que vêm pela frente aí, tem algumas pistas que são francamente favoráveis à Mercedes, tipo Austin, tipo Suzuka, mesmo Interlagos, eu acho que são pistas onde a Mercedes é muito favorita, e é por isso que a Ferrari vai ter de acender velas em Maranello pra ver se acontece alguma coisa com o Hamilton, se não, babau. O que é uma pena, é uma pena não que eu esteja torcendo pra alguém especificamente, mas ver um piloto como o Vettel ganhar um título com a Ferrari seria muito interessante, porque o Vettel tem essa pecha, esse carimbo por parte de alguns torcedores, de que só ganhou o campeonato com um carro bom, que eu acho que é uma bobagem, né? E eu acho que um cara que topou a Ferrari, mais ou menos como o Schumacher fez anos atrás, mas numa situação muito pior o Schumacher, mas enfim, cara que topou a Ferrari, topou mudar de ambiente, estava numa zona de conforto absolutamente confortável, né? Na Red Bull, onde ele nasceu e tudo mais, podia ficar a vida inteira lá se ele quisesse, foi pra Ferrari, assumiu esse desafio, eu acho que seria interessante um piloto como ele ganhar. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas etapas, ainda está aberto o campeonato, mas como eu disse, acho que as cores agora estão muito mais pra prateadas do que pra vermelha, né? Porque esse acidente de fato não estava no roteiro de ninguém da Ferrari, e é por isso que a gente viu a careta do Arriva Bene quando os dois bateram, né? O Kimi com o Vettel. Isso aí moçada, a gente volta amanhã com mais um GP às 10. Tchau! Tchau!